Tudo isso enquanto na costa dos Estados Unidos, três furacões varrem violentamente cidades inteiras. Gente, os furacões estão varrendo cidades inteiras. Barrendo com vassoura? Claro que não, é coisa séria, olha lá. Os centros de meteorologia alertam, mais de 50 países podem estar sendo vítimas dessas tragédias da natureza. Enquanto isso, mais atentados no Oriente Médio e na Europa. Também agora, notícias de um incêndio de dimensões gigantescas na África. Gente, isso é o fim do mundo! A comunidade científica não consegue encontrar uma resposta para as epidemias em larga escala, bem como os abalos sísmicos recentes. O que de fato importa é que mais de 50 países que sofrem com cidades animadas de grande fração, E aí, o mundo! Gente, o mundo! O mundo está desabando todo, rapaz! O Dic, o Dic, o Dic, você está todo ensopado, gente. O Dic, você estava tomando chuva, Dic? Não, eu estava tomando sopa, estou ensopado, não está vendo?